Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Hoje eu venho trazer para vocês uma excelente forma de renda e de adubação, que é o esterco de galinha curtido. Galinha, no caso, aves, né? Porque aqui também tem os perus, que ficam em baias confinadas, onde a gente tem o nosso sistema intensivo de poedeiras, aves ornamentais, né? E também os pintinhos e aves de recria. É um excelente adubo para plantas, que eu vou mostrar para vocês as nossas plantas, frutíferas e também hortas, tem que saber usar, tá? Ele tem níveis diferentes aí de nutrientes, é importante, tem diferença quando você usa ele com aves de abate, tem diferença quando a gente usa ele para poedeiras, que são os que mais têm nutrientes, e também para aves ornamentais. Para saber a quantidade certa de nutrientes, somente fazendo análise, né? Assim como as pessoas fazem análise de solo. Não sei se vocês sabem, hoje a gente tem um certo valor alto aí dos legumes e hortifruti, frutas, né? Devido à alta dos preços dos compostos químicos para fazer adubação, né? Aqueles NBKI, 10, 10, 10, 20, 14, 8, e aí vai. Então, como ele é feito fora do Brasil, devido a essa guerra, teve um alto aumento, né? Chegou aí nos agricultores e é claro que vai repassar para as pessoas que vão chegar ao consumo. Você tem noção, o tomate chegou aqui, na nossa região dos lagos, a 16 reais o quilo, né? Por quê? O cara está pagando caro o adubo, está pagando caro o agrotóxico, está pagando caro a luz, está pagando caro o diesel para poder se movimentar, né? Para trazer da lavoura até o ponto de venda. Então, tudo agrega valor para cima para chegar para a gente consumir. Ele aqui é 100% orgânico, né? A gente tem as nossas baias com as aves tratadas de forma orgânica também, né? A gente evita usar coisas que vão ser, por mais que a gente não tenha hoje ovos para consumo, mas coisas que vão fazer mal às aves, tá? Se houver algum medicamento, é somente em caso de urgência. Aqui a gente trabalha com esse esterco que eu deixo aqui, depois de retirado, que vocês vão ver agora. Vamos ver como que a gente retira. A gente tirou da baia de baixo, aí de cima já está pronta. A lâmpada também, para vocês verem aí como que fica, depois de puxado, claro, né? Porque estava compostado. E aí, acham aí umas baratinhas da cozinha. Viu como que a gente retira? Isso aí ficou três meses, né? Depois de feito, tudo direitinho, colocado lá com cálculo, serragem, a galinha ciscando. Ele fica aqui mais um mês ou dois esfriando. Não pode pegar chuva, não pode pegar sol o tempo todo. Ele está fora do chão, né? Não vamos deixar ficar... Não precisa ficar molhando, né? Não tem cheiro nenhum. Às vezes fede porque as pessoas molham, né? Ou deixam em galinheiro que tem o bebedouro que está vazando, como aquele bebedouro pendular, fica molhando, vai ter cheiro sim. Não existe galinheiro que não tenha cheiro de galinha, assim como cachorro tem cheiro de cachorro, gato tem cheiro de gato, tá? Mas a gente vai evitar o odor, né? Quando não se molha. Também não tem larvas. O que a gente tem aqui é, às vezes, um estatuzinho bola, algumas coisinhas assim, que fazem parte da matéria orgânica. Valores. Aqui a gente trabalha com valores aí de 20 reais. O saco não tem peso de 20 quilos, tá? O saco de 20 quilos está completo. Depois de seco, ele dá uma enxugada na umidade. Então, aí ele fica no volume que está ali dentro. Normalmente, quando a gente vai falar, é por litros, né? Pois bem, o esterco hoje, ele está, hoje é em maio de 2022, ele está entre 500 reais e 700 reais a tonelada, né? Fica muito mais viável do que um saco aí de produto químico que está aí em média de 400 reais. Vai depender, claro, da quantidade que a pessoa vai plantar. E hoje o produto orgânico tem muito mais valor agregado para você vender, né? De forma nutricional. Então, eu já tive encomenda aí de 4 toneladas. Eu não pude atender porque a gente não tem essa quantidade guardada, porque eu não tenho essa quantidade de uso aqui. Se eu tivesse o espaço de abes maior, sim, daria para a gente atender. Mas também daria em torno de 10 a 12 reais o saco. Eu vendendo a 20 reais aqui para mim, acaba sendo de mais valia, porque é o que eu tenho. Quando a pessoa compra a quantidade maior, a gente acaba fazendo um preço melhor, né? Porque é uma coisa que estaria sendo jogada fora. Como eu falo, você jogaria 20 reais fora? Aqui deve ter uns 50 sacos, você jogaria mil. Lá fora tem outro local também guardado. Você jogaria mais de 1.500 reais fora? Num dinheiro que você não gastou nada? Minto. Eu gastei aqui 3 reais por cada saco de cerrado de 40 quilos. Então, é depois que a gente tira lá, dobra o tamanho. Se eu fizesse o cálculo de 3 reais, eu estaria aí ganhando mais 500% de lucro. Então, vamos botar aí. 100% de lucro já é bom. Imagina 500%, tá? Eu vou mostrar para vocês aí as nossas plantas. Vou ficando... Ó, as nossas plantas, todas tratadas com adubo, né? Natural. Vou mostrar para vocês a nossa horta, onde a gente plantou até milho. Mas, como é uma coisa, assim, caseira, para alimentação das aves e para a gente também. Feita em isopor. Olha aí o milho aí, ó. A gente está só combatendo essa partezinha aqui da... Está dando dor de cabeça. Olha aí a salsinha que eu já colhi. Colhi bastante quiabo, tem mamão, bertalha, manjericão, mais quiabo, salsinha, cebolinha. Aqui tem mexerica, limão branco, várias bananeiras, né? Ó, tudo plantado. Isso aqui é uma erva boa para a saúde. Então, é isso. Ó, tudo muito simples, né? Mas a gente planta e colhe para o nosso consumo. Se você quiser também plantar em casa, pode ver que maneira fácil aí de cultivar. Tá bom? Até... Ó, a abóbora está vindo aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.